E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vou estar fazendo mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pra vocês E galera, no vídeo de hoje vou estar apresentando pra vocês um possível novo mob aí no Minecraft que pode ser criado por vocês aqui E é muito, mas muito, mas muito fácil mesmo, beleza? E galera, pra esse vídeo aqui eu quero contar muito com o apoio de todo mundo aí que tá assistindo Galera, bora deixar o joinha aqui no vídeo se você ainda não deixou pra poder ajudar o canal Que vai me ajudar muito, muito, muito mesmo, beleza? Então vamos lá começar a explicar aqui pra vocês como que funciona esse novo mob aí que vocês podem fazer e tal É muito simples, galera, é o seguinte Vocês vão precisar de instalar esse mod aqui que eu tô usando, que é o Toolbox Esse mod aqui vai estar disponível pra vocês aí na descrição do vídeo Ele serve mais ou menos como Too Many Itens, eu não sei se vocês conhecem aí Mas é um mod que facilita muito aqui sua vida, você pode pegar uns itens todos aqui muito fácil Pode colocar de dia, de noite, etc É muito legal mesmo Então é só você baixar ele aí e instalar no seu celular que você vai poder usar ele Agora é o seguinte, galera, pra você conseguir pegar esse novo mob Você vai ter que fazer o seguinte Ele, como vocês viram no título, ele é o golem de fogo, né galera? Então pra isso a gente vai ter que primeiro fazer um golem de gelo Vamos construir um aqui então, que o que eu fiz a última vez tá lá fora, ele fugiu Vamos construir aqui um então, bem maneirinho Beleza, ele nasceu e ele está aqui na minha frente agora, galera Olha que bonito ele, né? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos pegar... Não, 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 nossa, ele tá fugindo, galera Vamos ter que fechar demais aqui, então vamos ter que ser mais rápido Mas enfim, depois que você fazer o seu mob aqui, né? O seu golem de gelo, você vai apertar nesse Mzinho na esquerda aqui na sua tela Que vai entrar nisso aqui, ó Depois disso você vai clicar nessas ferramentas aqui na direita, tá vendo? Tem umas ferramentinhas bonitas aqui Você aperta nelas e desce aqui até você achar Fire F-I-R-E Aqui, igual a gente achou Depois que você achar Fire, você vai clicar em Mobs aqui do lado do Fire Aqui bonitinho E você vai escolher agora o golem de neve, né? Vamos escolher ele aqui bonitinho E beleza, agora é só você sair aqui dessa telinha E olha que bacana, galera Olha como que tá o nosso golem de gelo Olha lá, aquele ali vai acabar morrendo Porque ele resolveu fugir Olha lá, acabou morrendo Mas vamos fazer um aqui então de novo pra vocês verem Galera, agora ele vai ter poderes de fogo, cara Pois é, como se fosse o novo mob aí no jogo Olha lá, olha lá A gente vai ter que mudar ele rápido Vamos ver se dá tempo de a gente mudar ele rapidinho aqui Vamos lá, mob Caraca, eu mexi em coisa errada aqui Vamos lá, Fire, mob Vamos achar ele aqui rápido, beleza Colocamos aqui Pronto, tá aqui o nosso mob, o nosso iron de... Iron O nosso mob de fogo, né? O golem de fire aqui Enfim, ele tem poderes de fogo Quando ele tá no bioma certo, né, galera? Porque aqui eu não sei o que tá acontecendo Porque ele tá morrendo Mas ele começa a ter esses poderes Vou tentar mostrar pra vocês Os poderes dele são muito bacanas, galera Se tiver algum zumbi, ele destrói tudo, velho É bizarro esse bicho aqui Ah, galera, eu fui muito burro aqui Eu esqueci de explicar pra vocês Que a gente tem que jogar a poção de resistência ao fogo nele Antes dele poder virar, né? Porque senão ele vai pegar fogo e vai morrer Então vamos jogar aqui agora nele Essa poção, vamos tacar muitas aqui Aí, tacar algumas nele aqui, beleza Agora a gente pode sim fazer a mudança Olha que bacana aqui, galera Vamos fazer ele ficar de fogo Que vocês vão ver os poderes bonitos dele, ó Beleza, colocamos ele aqui de fogo Cadê ele? Caraca, fugiu, tá ali, ó Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele tá aqui, ó Olha que top, galera Ele vai ficar pegando fogo Mas ele não vai morrer por causa da poção, né? Quer ver? Vamos tentar agora spawnar algum zumbi aqui do lado dele Antes de só achar aqui o zumbi Vocês vão ver, galera Ele vai atacar com os poderes de fogo, galera Muito top Caraca, eu tô perdido aqui Eu não sei onde tá as coisas mais Nesse mod aqui, né, galera? Pera aí O único problema é que o zumbi vai acabar morrendo, cara Eu não sei se vai dar pra eles brigarem aqui direito Olha lá Ele ataca fogo, galera Olha que top, mano Ele tem poderes de fogo A bolinha de neve dele taca fogo, velho É bizarro isso aqui, mano Muito top mesmo Esse novo mob aí que vocês podem construir Caraca, o zumbi ganhou dele, galera Mano, o zumbi também tá poderoso, velho Que loucura, mano Mas enfim, pessoal É isso aí, então Espero que vocês tenham gostado aí Se vocês tiverem gostado, então Não se esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo De se inscrever no canal se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Então é isso, pessoal Fico por aqui Até a próxima Valeu, falou e fui!